Oi gente tudo bem? Que onda? Como estão? Hoje é um dia muito especial porque estamos indo onde, Antonella? No dentista! Hoje vai ser a primeira vez que eu vou no dentista pessoal! Quem vai por primeira vez no dentista? Ninguém! É a Antonella que vai no dentista hoje! Sim, Antonella vai ao dentista odonto-pediatra e nós vamos levar vocês com a gente. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar joinha e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e seja... Muito bem-vindo por aqui! Vambora! Vamos! Música Olha só, ganhou outra bota nova. Uma bota em cima da bota. Que isso? Que legal. Olha que legal. Esse dentista é muito legal, né, filha? Ele também tem dente, eu acho. Abre pra ver se não tem dente. É, ficou limpinho. Você quer ficar com os dentes limpinhos e lindos? Branquinhos, de cor de princesa? Vamos lá conversar com o tio Gilberto um pouco? Eu tenho certeza que você vai gostar também. Vamos lá conhecer? Vem cá, tio. Papai e mamãe vêm junto. É nessa sala aqui, ó. Papai e mamãe vêm junto. É o primeiro contato com a gente aqui. O que vocês estão fazendo é a melhor coisa, que é trazer na época certa, assim, sem nenhum problema de sensibilidade, de dor, de desconforto. Ela vem num outro momento, num momento mais favorável, onde ela vem e vai ter uma lembrança mais positiva, uma lembrança bacana. Eu acho que é justamente isso, né? A primeira coisa que as pessoas se perguntam é qual é o momento ideal da primeira visita ao dentista? E quanto antes. E quanto antes, né? A gente atrasou por conta da pandemia, porém, eu acho que o pulo do gato é o que o doutor Gilberto acabou de explicar, que é antes de ter algum problema, inclusive. Sim, com certeza. Porque não é só quando tem um problema, né? Tem a parte da orientação, tem a parte da higienização, flúor, né? Aplicação tópica de flúor em consultório, né? E quando também tem um problema, daí vai ter dor, vai ter outra experiência, né? Aí vai ser mais chatinho pra ela, né? Aí a memória já vai ser outra, a lembrança vai ser outra, né? Uau! O que a gente vai colocar pra Dona ela assistir? O que você quer assistir lá na TV? Pode ser pepa? Você gosta de pepa? Olha lá, vai ter pepa pra você assistir. Sabe quem cuida do dente do seu papai? Eu. E da mamãe. Eu também. Só que a mamãe ainda fugiu. Ela fugiu muito. Ela grava isso, a mamãe ainda fugiu. Não grava isso. Não grava. Não grava. Esse é o aparelhinho que eu falei pra você aqui, Santar. Põe sua mão assim. Olha o ventinho. É o secador de dente. Opa! Esse água. Esse é o água. Olha só, esse é o água. Nossa, olha isso. Meu Deus. Que bagunça, Santar. Isso, Antonellar. É que pra mim tá muito bom. Entendeu? Mais um pouco. Ui! Que fo! Bem deitado, assistindo o desenho. Ela me mandou mensagem quando saiu disso daqui. Saindo. A gente tenta fazer o melhor que pode. Ela falou, olha, eu tô aqui. Saindo, saindo. Exatamente. Para a dente, é pra isso. É mais parada. Vamos ver, não tem praia tão fútil. Vou calurar. Isso. Olha quanto dente bonito que ela tem. Assim, eu ia perguntar pra vocês se a separação da frente normal. É normal. Parece o dente das princesas. Que lindo. Que lindo. Tem o deno escovado. Nossa. Nossa, tá muito bom. Vocês estão de parabéns todos. Fala pra... Fala aqui. Você gostou do dentista? Gostou. Pensa numa criança que adora o dentista. Ai, gente. Que foco. Deixa eu ver a medalha. Olha lá. Coloca ela. O sorriso mais lindo. Que lindo. Que legal. Nossa, quanta coisa. Tem uma bolsinha. O que será que tem nessa bolsinha? Quer abrir? Pra quem será que é? Pra mamãe. Acho que é pro doutor Marcelo. Não, acho que não é. Pra quem que é, dona Lélia? Pro papai? Não, acho que não também. De quem será que é? Vamos ver o que tem aqui dentro? Vamos lá. Vamos ver. Olha só. Tem giz de cera. Esse aqui eu não sei se vocês têm. O porta-dentinho de ninho. Uau. A churra de dente. Você lembra do espelhinho do tio? Ó, você vai ganhar o espelhinho também. Esse espelhinho, ele vira um lápis pra escrever, ó. Nossa, que legal. E aí você pode olhar o seu dente ou dos seus bichinhos que você tiver em casa. E sabe o que tem esse dente? Tem um fio dental. Ainda bem que você tirou isso. A gente ia perguntar pra você. Sim. Quando começa a passar fio dental? A partir de primeiro dente. Ah, é? Nossa, a gente nunca passou. Mas é bom saber agora. Tonela, o que é isso aí? O que você ganhou? Um bichinho da Kari. Um bichinho da Kari? Ele fica dentro do dente? É o segundo bichinho da Kari que você já ganhou aqui, hein? Não. Eu tenho dois. Então, você tem dois. A mamãe já tinha levado você. E agora na sua visita ao dentista você ganhou mais um. Nossa, tem que trazer uma sacola pra vir no dentista desse jeito. Tio Gil não é exagerado. É, esse tio Gilberto aqui, olha. Quem tem medo de dentista? Ela. E você? Eu não. Por quê? Porque eu já experimentei. Mas eu gostei. E você tinha medo do dentista antes? Nunca. Não? Não. Eu pensava que ele não era bom só. Você pensava que ele não era bom? E depois de ir no dentista hoje, o que você achou? Bom. Ele é um cara o quê? Legal? Legal. Que bom. Porque o dentista, a cor do cabelo dele, do outro dentista já foi. O seu dentista tem uma cor de cabelo diferente da do dentista do livro? Ah, porque as pessoas têm cores de cabelo diferentes, né? É, né? É. Mas quer dizer, foi bom, né? Uhum. Então, você gostou do dentista. Eu sei. Muito bem. Então, terminamos por aqui. Com muito sucesso, a Tana lá perguntou se pode ir mais vezes no dentista, se pode ir sempre. Primeiro, ela perguntou se pode ir todo dia. Agora, ela já está achando que pode ir sempre, né? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar joinha, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e... Seja muito bem-vindo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!